O Rafa, assim, ele nunca bebeu na vida dele. Graças a Deus. Ele nunca provou, ele não sabe gosto de nenhuma bebida. A verdade é que parece que ele se preparou a vida inteira. Que coisa louca, né? Você é muito louco, gente. Você sabe o que o Rafael é? Sabe o significado de Rafael? É o que traz a cura. É o que traz a cura, exato. É medicina de Deus. É muito incrível você olhar a história, porque assim, o Rafa, a vida toda, o Rafa, ele é empresário musical, né? Então, vive, show, música. Aí as pessoas não entendiam, você não bebe? Mas como assim? Você trabalha nesse meio, você não bebe nada? Nada. Nunca tive vontade. Meus irmãos bebem, nunca tive vontade. E assim, ele não sabia dizer o porquê. Ele até ficava assim, é verdade, eu poderia experimentar alguma coisa, né? Mas nunca teve vontade. E aí, quando ele se vê nesse momento, quando o Lúcio diz pra ele, você pode, talvez, então, salvar teu filho. Gente, pensa, a pessoa passa tudo isso... Tudo fez sentido. Eu nunca bebi, tudo fez sentido na vida dele. É muito louco. É muito louco isso. Roteiro de filme. Muito faz sentido. É lindo. É lindo. Eu cheguei a me arrepiar até hoje. É muito fresco, então, às vezes eu falo ainda, né? Me emociono muito. Claro, meu amor. Porque tem quatro meses só. É muito pouquinho. Então, tudo pra ele fez sentido. Ele falou, eu tenho que salvar meu filho. É tipo a missão dele, né? Claro, no nada vai me impedir. É claro. E aí, quando o Lúcio me liga dizendo que, Riva, é interna, que talvez... Eu acabei com a vida do Rafael, porque foi no meio disso, sabe? O Lúcio falou, talvez ele possa doar, mas ainda não tinha batido o martelo. Ele já começou a fazer a dieta, já começou a correr... Ah, você acabou com a vida normal que ele estava tendo. Não, eu digo assim, eu acabei com a esperança dele de salvar, com toda essa história que ele criou na cabeça dele, que eu vou salvar meu filho, a minha vida agora fez sentido. E aí apareceu um doador, um possível doador. Eu falei, não, vamos correr para o hospital, porque a gente te poupa de uma cirurgia, né? Ele chorava, copiosamente. Porque ele queria ser o doador. Claro, a vida dele, diante de tudo isso, nunca bebeu tudo. Aí chegou lá, e aí olha como faz mais sentido ainda. Para mim era certo que essa pessoa seria o doador. Às seis da manhã, o Lúcio me liga e fala, não deu, Rívia. Não foi, não era bom o fígado. Então, assim, era assim. Era para ser o Rafa. Era. Ai, que coisa. E o dia do transplante, como é que foi, Rívia? Só é difícil para a mãe, né? Ver o marido e o filho entrando. O marido e o filho, pois é, por isso que eu estou te perguntando. É muito doído, mas o Lúcio já tinha me dito que assim, era melhor a gente fazer por robótica, porque isso é uma novidade. Até o Lúcio é um dos pioneiros nisso, no Brasil, né? Nem só no Rio. Não, no Brasil, com certeza. E, então, eu falei, já minimiza a cirurgia do Rafa, sendo muito mais simples, fazendo por robótica. Então, isso já tranquilizou um pouco mais o meu coração, de que o meu marido teria uma cirurgia, que ele voltaria, mas... Sim, sim. Só que do meu filho, né? Imagina, meu filho vai aguentar, não vai? Como vai ser isso? Eu tinha muitos medos. Mas é coisa de fé, assim. É isso, assim. Falar dessa história sem falar de fé não faz sentido absoluto. Com certeza. E por toda essa história, eu falei assim, Deus já pensou nisso, Deus já sabia que eu ia estar vivendo isso hoje, lá atrás, porque ele preparou o meu marido desde lá de trás. Sim. Então, é para eu passar por isso. Então, aquilo me encheu com uma paz, uma certeza de que tudo daria certo. E aí, as pessoas choravam nesse dia, mas eu estava numa paz. Parecia que, assim, eu tinha saído de si naquele dia. Eu tinha uma convicção muito plena. Dei uma caixinha de som para ele levar para o centro cirúrgico, que ali passavam umas orações. Que lindo. Em hebraico, e ali tinha coisas que eu creio, e ali ficava em... E ele falou, eu ouvi isso por nove horas. Nove horas. Eu acho que você fez bem. Desculpa. Não, é super matra. Mas, por favor, faz isso por mim, porque eu acredito muito. Ai, gente, nossa. E ele falou, claro, com toda certeza. O Lúcio, ele é um ser humano, assim, muito... Ele segurava na minha mão e falou, fica tranquila, eu vou levar. Se isso te conforta, se isso te ajuda de alguma forma, eu vou levar. E ele levou. E, assim, eu fui tudo, cada detalhezinho ia me enchendo de paz, ia me enchendo de força. E eu falei para o meu marido, eu falei, você vai voltar, você vai voltar bem. Mas, e o nosso filho também. Claro. Mas, e o medo ficava, né? Gente, nove horas, Cissa. Pensa nessa cena. Nossa, é um dia, né? Vem cá, a gente tem as imagens de vocês saindo do hospital. Vamos ver juntos aqui. Gente, eu já estou aqui. Ah, meu Deus do céu! Fala, Rívia, como é que foi esse momento? Ele estava muito magrinho nesse dia, muito, muito, muito magrinho. Muito lindo. Tem foto dele hoje, vocês vão ver, ele está muito magrinho. É o Rafael sentado na cadeira, né? É o Rafa sentado. A Maia nem está nesse dia, porque, né, evitar contato, a gente tem que ficar. Ai, meu Deus. Ele muito magrinho, muito. Gente, a sensação do Rafael também. Ele não andava. Então, assim, ele ficou muito atrasado em várias coisas nesse sentido. Só que ele foi andar, tudo começou depois do transplante. Um mês depois, ele começou a andar. E ele está com a carinha ótima ali, você está te brincando com a...